É Natal, é Natal, tem Papai Noel e tem panetone pra você comer com papel E aí gente, Lidra, sejam bem-vindos a mais um Gabob de Natal Sim, galera, dessa vez a gente trouxe um panetone muito diferentão É, elas nem viram na capa e nem no tipo Panetone do Harry Potter, mano, a embalagem eu achei super bonita É da Cacau Show e custou quanto, mano? 89,99 89 reais Galera, o que a gente vai ver aqui? Se 89 reais, porque é do Harry Potter E da Cacau Show? E da Cacau Show vai valer a pena Por quê? A embalagem a gente não guarda, né? Não Então só ser do Harry Potter não vale a pena Mas sabe o que eu percebi hoje? A gente tava no shopping e eu vi uma pessoa com várias sacolas da Copenhagen As pessoas dão de presente de Natal panetone Sim, como uma criança, né? Ou um adulto, né? Eu amaria, talvez, se for gostoso Ganhar um panetone do Harry Potter Olha isso aqui, gente, essa caixa Sim, mas o que eu digo assim Sim, eu gostaria também de ganhar do Harry Potter se tivesse algo a mais, entendeu? Porque a embalagem eu não vou guardar Mas, amor, é porque você é totalmente... Minha vez, tá? Tá É totalmente... Como que é? Não liga Porque, gente, essa embalagem... Olha isso aqui, ó Ela é dura, ela é tipo uma caixa de presente Não é a mesma embalagem dos outros panetones Sim, sim, ela é bem rígida, tá ligado? É uma caixona que dá pra você reutilizar Vamos mostrar aqui pra galera, ó Galera, o review da caixa aqui, ó E sabe o que eu gostei? Que dá pra ser uma caixa reutilizável? Porque não tem a imagem do panetone na caixa Sim Então é uma caixa pra você guardar as suas coisas Ó, tem os ícones aqui, ó Tá vendo? Os símbolos Uhum, das casas É tudo bem mágico e tal É bem discreto Amor, foi pensado pra isso Pra você reutilizar Sim, ó Por isso que não tem o panetone aí E tem as partes em dourado Tá vendo que brilham, ó Uhum Assim, é uma caixa bem bonita Cacau Show aqui, o logo, tá bem discreto Isso que eu gostei, né? A marca não quis se intrometer muito Uhum E aí a imagem do coisa aqui, ó Tá bem aqui nessa etiqueta que você pode tirar Exatamente Ah, isso é legal mesmo Viu? Tá vendo? Eles pensaram no negócio Vou contar uma curiosidade aqui que eu ouvi falar Pode ser até fake news Tá tendo muita coisa do Harry Potter Em parceria com o Harry Potter Por causa que vai vir a série aí Sim E vai mudar muito a identidade visual, entendeu? Será? Então eles estão vendendo os direitos Mais baratos? Não, não sei se é mais barato Mas estão mais Estão abrindo mão de Sabe? Daquela frescurada pra licenciamento Então todo mundo tá podendo fazer sua coisinha A quem disse, Berenice fez com o Harry Potter também Verdade Quem mais fez? Eu já vi outras coisas A Shein fez A Shein também? Muito tempo, né? Então, eu acho que tá mais maleável, tá ligado? Pras marcas licenciarem produtos Porque eu acho que vai dar uma reviravolta da identidade visual Vai sair aquela leva do Eduardo Como chama? Daniel Radcliffe, nossa Eduardo Estarble Estarble Errou! Da onde? A minha dicção não permite eu falar isso aí Aham Entendeu? Então é isso Faz sentido Mas agora, como foi de Harry Potter Eu vou fazer uma reclamação Se mudar demais a identidade visual Eu vou ficar chateada Sim, não vai mudar demais Mas assim, você não vê mais aqui A Hermione, o Rony e tal, né? Mais os símbolos e tal A mitologia por trás, né? Os atores já foram, né? Beleza Então vamos abrir Vamos ver a magia acontecer, né? Eu tô louca pra ver essa magia, vai Vamos abrir junto, vai? Vamos Tem magia Nossa! Nossa! Ó Ó a caixa, ó Ó Pra você guardar o que? Linha Né? Coisa de costura Coisa de costura Esmalte Esmalte Parafuso Parafuso Sim, galera, ó Dentro é branco, tá? É papelãozão mesmo E tem essa tampa aqui É Beleza Já falando da embalagem Ó Depois de abrir aqui Perdeu a magia a embalagem pra mim Eu achei que dentro ia ter mais magia, tá ligado? É branco dentro Não gostei E o panetone é de doce de leite Mas vamos lá Tem o brasão aqui do Harry Potter carimbado Olha O cheiro tá bom Que delícia Bonito, né? Isso é um diferencial mesmo, viu? É, eu gostei Sabe o que isso demonstra? Hum Que a marca aqui teve um trampo a mais Porque pra colocar esse carimbo aqui É Eles tiveram que pelo menos criar uma peça a mais Sim Na linha de produção E isso é raro hoje em dia nas empresas, tá ligado? Aqui, gente, a review é aprofundada É Beleza Então vamos tirar aqui Quantas gramas vem? 500 gramas 500 gramas Ó, a gente na própria Cacau Show tá 89,99 Provavelmente deve ter esgotado em vários lugares Porque eu vi pra vender por 200 Sério? Quase 300 reais Não comprem, galera Não vale a pena, tá? Não vai ter nada pra você guardar Mas não vai ter nada pra você guardar e pagar 200 reais num panetone Não, mas aí você tá falando com uma pessoa que é fã e ela decide se ela quer pagar ou não Mas, amor, eu entendo uma pessoa que é fã, mas ela vai guardar o quê? A caixa Então, é isso que eu tô falando A caixa não vale a pena pra mim Ó, eu falei errado 200 reais é um kit com um monte de coisa lá Mas beleza Vamos lá, vamos lá Aqui é só informação verdadeira, né? Vamos cortar, então Galera, a proposta aqui é tirar uma fatia exatamente igual a gente tiraria no dia a dia, tá? Então, vamos lá Dá dó agora de estragar isso aqui, né? Mostra mais de perto aqui, ó Bem aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Não, amor, você vai quebrar Isso é um chocolate, viu, galera? É um chocolate Você achou que era um quê, amor? Achei que era um carimbão aqui É, um pedaço de chocolate carimbado É, um chocolate mesmo, ó É durinho Eles colocaram uma barra Ah, tá Uma barrinha Então eles colaram um chocolate Aham Um pedaço de carimbado Então não foi uma peça feita na fábrica Foi, amor Só que foi um chocolate Ó, filma direito Isso aqui é na linha de produção, ó Tá vendo? É um chocolate Tá até dificultando de cortar Tá Detalhes, né? Hashtag details A única parte ruim desses panetones que são assim, ó Com muita casca de chocolate É que panetone já é ruim de cortar, né? Sim, você se arregaça Ou se alguma marca inventar um panetone fácil de cortar, hein? Sim Tipo, já é cortado Você abre Você abre E já vem as pétalas, tá ligado? Chocolate que vem o brasão do Harry Potter Um, dois, três, e? Ok Bem cacafou É, licorizado no fundo Faz uma chufa Não é meu preferido Uhum Bom, amanhã a gente tira esse pedaço, tá? Vamos lá Ó, gente O pedaço Dá pra ver aqui o que o panetone, ó Ele é bem Com bastante ar dentro Porque eu gosto bastante É uma massa mais leve Bem fofinho E vem com o recheio aqui no meio É doce de leite, tá? Uhum Vou mostrar o pedaço aqui, ó, galera Tá vendo, ó Até que vem razoável, né? É, vem bastante, eu achei Sim E vem um pouquinho de chocolate aqui em cima Na medida Vamos comer, então? Hum Bom A massa é bem boa, né? Uhum Essa massa é bem soltinha Não é aquela coisa sovada, pesada Ela é leve Mas eu achei ela um pouco mais seca Que a massa da Panko, por exemplo Dá pra ver que ela não é uma massa muito molhadinha Ela é mais sequinha Eu gostei Realmente Ela é mais seca Doce de leite Ele é bem sutil, assim Não é aquele, sabe? Sabor Havana Sabe o que eu achei? Ele é bem açucarado Dá pra ver aqui que ele é aquele doce de leite Que não é tão denso O doce de leite de verdade Ele é leitoso Quando você olha Uhum É uma coisa mais densa Esse aqui Ele é quase que transparente Então ele tem muito açúcar Sim, com certeza Claro, tudo tem muito açúcar Mas você entende que ele não é aquele doce de leite É, não é doce de leite mesmo, tá ligado? É, é uma mistura que faz o sabor do doce de leite As empresas hoje em dia quase Se der pra não usar O próprio ingrediente elas usam Ixi Tipo, o executivo ele chega Tem como a gente fazer chocolate sem nenhum cacau? É Aí tem É sabor chocolate Aí eles fazem, entendeu? Olha esse doce de leite aqui, ó Ele é bem transparente Então, se você tá esperando um doce de leite daquele bom É, então Não vai ter Mas sabe o que eu achei aqui, ó? Não Como esse doce de leite Nem sabor de doce de leite tem Nada de doce de leite Tem sabor, sabe do quê? De açúcar com panetone Não é? Nossa Ó, inclusive eu comi esses dias hoje, inclusive O doce de leite da Havana Hum, sim Não tem comparação Não tem comparação E olha que eu gosto da Cacau Show, mano Eles fazem produtos bons O chocolate deles é bom Mas entra naquilo que eu sempre falo todo ano Produtos variados Tipo panetone Então a Cacau Show vai fazer panetone Sempre é decepcionante Por quê? Hum Porque não tem como eles usarem O chocolate mesmo que eles vendem, sabe? Não é a barra derretida por cima Poderia ser, né? Mas é inviável pras marcas Por quê? Não lucra Entendeu? Você tá lá dentro? Ué, mas... Tô brincando É Uma empresa busca o quê? Lucra Ué Então se eles estão fazendo assim é porque lucrar mais É, com certeza É, ué Aí a pessoa que é fã e fala Ai, amei a caixa Não vai nem se importar Se é doce de leite ou não É que a gente aqui tá avaliando pra você Comprar Entendeu? Você que é muito fã Geralmente o fã demais Ele é otário Mas vou falar do jeito bom Você gasta dinheiro com coisas Que pras outras pessoas Pode ser meio besta Mas pra você tem um valor sentimental Exato Eu acho que esse panetone não tem nem isso Ele não entrega esse valor sentimental A não ser que você queira colecionar essa caixa É A única coisa do Harry Potter que vai ficar pra você É a caixa Porque o resto vai lá pro Rio Tietê, né? Tipo, não tem nenhum colecionável É Poderia vir embaixo um disco Alguma coisa colecionável Sim Algum card de alguma casa Aí a pessoa Cacau show você poderia vender até mais Card Surpresa A pessoa queria tirar da Sonserina Não veio da Sonserina Mas aí a impressão colorida é uma paulada pra eles Será? Você acha que eles vão fazer uma impressão? Assim, ó Chegou Quase chegou lá Mas morreu na praia Sim Mas assim Eu tinha a noção que ia ser isso O panetone É uma nota 8 É um panetone comum Mas eu não pagaria quase 90 reais Entendeu? Mas ó A gente falou errado, tá? Olha como engana o negócio Lê aqui na etiqueta Sabor doce de leite Não é doce Mas ó o sabor Eu falei isso Ó o sabor aqui, ó Micro Aí você lê o quê? O seu olho vai bater aqui no doce de leite Olha Antes de você ver isso Aí eu falei, não falei? Se der pra colocar um ingrediente misterioso Essa é a magia Eu descobri agora A magia do Harry Potter é o sabor não ser o real E mesmo assim te enganar É muito ruim Então você tá sendo igual um passe de mágica Você tá sendo enganado aqui Sim Eu acho que o fã de Harry Potter merece mais É verdade Eu também acho Vai cagar, né? Sabor doce de leite Eu odeio isso, sério E não bota doce de leite? Olha a indústria Me respeita, tá ligado? 89 reais é muita grana Você compra um quilo de quê? De filé mignon e faz um passe Fã de Harry Potter não caia nessa E eu vou falar um negócio A Cacau Show, quando é pra fazer ovo de Páscoa com o Harry Potter Eles fazem um bonequinho Isso é legal, entendeu? E eu tenho até hoje o bonequinho Só que no panetone, faltou coisa aqui, mano Faltou algo de Natal Harry Potter tem, em todos os filmes, tem o momento do Natal Sabe o que podia vir? Um cachecol É Natalino Verdade Nem que fosse... Alguma coisa de Natal Alguma coisa deveria vir Entrega Nosso dinheiro não é lixo E eu sou muito moquirana Essa é a nossa opinião Agora eu quero saber Você que comprou o panetone O que você achou? Você concorda com a gente ou nós estamos sendo exagerados? A gente errou em alguma coisa Porque teve um vídeo, inclusive, que a gente falou um monte de atrocidade da marca E a gente usou errado o produto Qual? Que era um ovo de Páscoa que vinha com creme Que você esquentava no micro-ondas E a gente, nossa, tá duro Ah, é? Nossa Mas somos humanos Mas eu acho que a gente não errou em nada Não veio nada aqui A gente tá aqui pra fazer uma troca Não quer dizer que nós temos uma verdade absoluta É opinião, né, amigas? Sim